Morrer deve ser muito ruim, né? Depende de como Queria morrer igual meu vô, velho Dormindo Ah, velho, morrer dormindo deve ser muito tranquilo, velho Não, é, mano, deve ser bem melhor que os 20 passageiros que estavam com ele no ônibus Meu Deus do céu, velho Que cara babaca, velho